Hoje é o grande dia para eles. Esses jovens vão começar a trabalhar. Uma oportunidade de integração promovida pelo projeto Conviver, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de Goiás. O objetivo é incluir pessoas com alguma deficiência cognitiva. É um momento em que o tribunal cumpre o seu papel social, de inclusão, de integração, de acessibilidade. E ao mesmo tempo que recebe esses jovens, que nós sabemos que tem muito a nos ensinar, que serão voluntários, o projeto é um projeto de voluntariado. Não serão remunerados por isso, mas aprenderão muito conosco e certamente muitos ensinarão. Eles receberam o crachá e já começaram. Cada um em uma função de apoio nas atividades do fórum. A psicóloga que fez o treinamento com eles explica a importância de uma iniciativa como esta. O mercado de trabalho é para todos. Jovens e adultos com síndrome de Down são cidadãos e precisam ir para o mercado de trabalho. São pessoas com deficiência cognitiva, mas super dotados de simpatia, competência relacional. E merecem ir para o mercado de trabalho para aflorar as suas potencialidades. Nessa primeira etapa serão seis estagiários. Um deles é o Gustavo, que vai trabalhar aqui na administração, subordinado ao Carlos. Ele está aqui na diretoria de serviços gerais, que vai fazer a conferência, se está tudo certo, das coisas aqui da rotina, do prédio. E ele está bem animado, viu? Está animado? Muito feliz. Eu estou tremendo. Muita felicidade? Muito. É um grande momento. Para eles e também para as famílias. Está sendo muito interessante, muito gratificante. Nós estamos muito felizes com a iniciativa, de estar acolhendo os nossos jovens e proporcionando para eles esse momento, que para eles é sensacional.